Seu nome é Elias, pode. Hã? É Elias. Você mora onde, filhinho? Eu moro em São Mateus. O Elias, foca nos olhos dele, meu filho. Seus olhinhos estão brilhando, nem uma jabuticaba. Ah, aleluia. Eu clamei o sedeu do senhor e livrou meu filho das drogas. Põe o microfone. É porque, se bem que o bispo às vezes não tem culpa não, porque... É o Elias, eu já... Olha, ligou meu filho. Peraí, Elias. Tem que amarrar aqui, não sei o santo. Agora não usa mais não, não sei não. Usa ainda? Filhinho, pelo brilho dos olhos, o que Deus fez é grande, né? Grande, aposta. Esse moço aí estava nas drogas? Estava usando maconha, aposta. Não é o seu nome, filhinho? Elias. Elias. E o do seu pai? Elias também. Ah, você é o Júnior? É. Você usava drogas? Usava. Você é novinho ainda, né? Quantos anos você tem? Dezoito. Meu Deus, você começou a usar drogas em quantos anos? Treze anos. Treze? Treze anos. Puxa, mais companhias, né? E o papai estava triste com isso, né, papai? Você sabia, papai? Descobriu? Eu sabia. Então, eu estou achando... O bispo Felipe está meio emocionado, tá não? Não, porque eu estou falando com o papai. Você continua com o microfone lá? Nervoso, né? O Elias. Você sabia que ele usava droga? Não sabia, aposta. Quando descobriu, foi uma tristeza, então. É, mas eu fiquei em silêncio e clamei a Deus. É? E ele salvou minha filha e meu neto da morte. Puxa. Nasceu em sétimo dia. Dizição. Não, sétimo dia? Sétimo mês. Sete mês. E... Eu estou... Eu estou... Sétimo dia, eu fiquei até assustado agora. Não, eu... Vocês é que me deixam nervoso. Nasceu... Nasceu de sete e meia, aposta. E ela deu hemorragia e a perdeu. Você teve hemorragia, foi? Hein? Sim. Ah, podia morrer os dois, o doutor falou? Eles falaram que... Oi? Pode falar o microfone. Eles falaram que vamos tirar essas crianças logo que ela já está afundando. Afundando? O que é isso? Porque é morrer. Ah, quando fala afundando é porque é morrer? É. Ué, às vezes quando alguém liga pra mim, você vai afundar, então é isso. Isso. Eu fiquei preocupado, achei que era mergulho, pesca de mergulho, entendeu? Oh, doido! O doutor falou que estava afundando? Falou. Você ouviu isso? Ouvi. Conhece que eu era doido. Afundou nada, né? Quem afunda é o satanás, não é isso? É verdade. Você está sorridente agora. E o bebê, está bem? Está. Ele ficou um mês internado, usando sonda. É? Quem conheceu a obra? Você ou o papai? Eu aposto. Eu, em 2010, me batizei. E a partir do momento, Deus foi fazer maravilha na minha vida. Que bom. Aí eu... Você já conhece o caminho do milagre? Aqui dentro desta casa, ele me deu uma esposa. E me tirou do esporão, que eu tinha esporão nos dois pés. E o bispo Saulo aqui orando. E acabou o mal saindo. Glória a Deus, filhinho. E o bebezinho nasceu de novo, então, duas vezes daí. Glória a Deus. Vem cá dar um abraço. Se não, eu posso falar.